Já, já a gente confirma. Cauê, lançamento de escanteio na área. Gol! 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 Do Giro Caralho! 34 minutos de jogo! Na cobrança de escanteio! Cauê, lançamento na área. O Mega sobe lá. O Inácio é um atacante, Lucas. O Mega, o Rezenha tá ali, pra bola. Lançamento na área. Bateu direto! Gol! Tem golaço! Do Giro Caralho! Que golaço!